Ai, eu não acredito. Ela foi presa? Ai, finalmente eu consegui! Onde que ela foi? Foi no hospital mesmo? Você? O que você tomou de mim? Como é que você pôde fazer um... Ed? Eu posso... Eu... Espera, 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 espera. Meia, eu defendi você. Esse tempo todo. Contra tudo, contra todos. A Sol tinha razão, era você... Espera, espera. Espera. Como é que eu pude confiar... Uma pessoa dessa maneira, como é que eu pude? Eu posso explicar. Não, 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 você não pode explicar. Eu vou explicar. Você não vai explicar. Você é um monstro. Então... Ani... Ani, será que você não vê? Eu amo você. Tudo que eu fiz por amor. Ed, eu fiz por amor. Espera aí, você fez uma devastação na minha vida. Não! Eu mudei a minha vida inteira por causa de você. Eu larguei tudo. Eu prejudiquei o meu trabalho pra seguir você, pra acompanhar você e ela. O que foi que ela fez? Ela não fez nada. Ela perturbou a sua cabeça. Ela quase destruiu a sua carreira na universidade porque você tinha que ir e voltar do Brasil por causa dela. Eu não quero ouvir mais nada. Sabe por quê? Porque a sua voz tá me dando vontade de avançar em você. Ed, você não ia ser feliz com ela, meu amor. Meu amor, me escuta. Ani. Ani, você não ia ser feliz com ela. Ela é muito menor que você. Você não ia conseguir conviver com a ignorância dela. Você não ia conseguir fazer a carreira que você tá fazendo com ela do seu lado, com essa ação solta do seu lado. Não, Ed. Ei, chega. Com a minha vida, você não vai brincar mais. Não, Ed, olha só. Eu posso explicar, escuta. Eu tô com raiva de mim. Por ter me deixado enganar por você esse tempo todo. Por ter deixado você me manipular esse tempo todo. Ed. Ei, eu quero que você me faça um favor. Me procura mais. Ed, não. Tudo que eu quero é esquecer que você fez parte da minha vida. Não, não, não. Eu posso explicar. Eu vou explicar. Eu não vou deixar você sair daqui. Eu não vou deixar você sair daqui. Larga. Ed, Ed. Ed. Me larga. Tudo que eu fiz foi pensando em você, ninguém me faz. Me larga. Me larga. Ei, Ed. 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 O que é? Oi, ela. Foi a May que denunciou a sua obra. Eu já sabia. Pois é, parece que todo mundo já sabia, menos eu. Estou me sentindo um idiota. Você considerava May uma amiga. Ninguém pode imaginar que um amigo possa fazer uma coisa dessas, Ed. É uma pessoa que convivia comigo ali todo dia. O importante é que agora o Chiquinho tá bem, tá salvo. A sua hora não ia poder ficar aqui de qualquer forma. Na verdade, a May só antecipou uma coisa que ia acontecer de qualquer maneira. Não é?